Como fazer estudo de lei seca de forma eficiente? Professor Bruno Bezerra, para trazer mais uma dica aqui para vocês, tá? Muita gente me pergunta, Bruno, como é que eu estudo a lei seca? E aí eu quero chamar a atenção para seis pontos para você fazer e ser efetivo, eficaz nos seus estudos. Primeira coisa importante, se você nunca viu a matéria, não queira ir direto para a lei, porque ela não foi feita para ser estudada. Então, o primeiro passo e mais importante é você estudar a teoria, você conhecer do que é que se trata aquela lei. Segundo ponto, você resolver muitas questões sobre aqueles assuntos. E aí você vai começar a descobrir quais são os dispositivos mais cobrados, quais são os incisos, os artigos, as linhas que se repetem mais nas provas. E o terceiro ponto é, à medida que você vai estudando a teoria, que você vai resolvendo questões, tenha as leis secas mais importantes do seu concurso ali impresso, ou então no computador, e vá marcando aqueles dispositivos mais importantes. O terceiro ponto é você ir fazendo as marcações dos pontos mais importantes, anotações, referências. E o quarto ponto também está ligado a isso, que é você fazer algumas esquematizações. Se tiver algo relativo àquele artigo de doutrina e jurisprudência, você puxa uma setinha, anota. Algo mnemônico, às vezes de coisa decoreba. Você pega lá os direitos sociais, aí você pode escrever um mnemônico, temos lazer, o pessoal cria alguns mnemônios, deixa lá do lado para você se lembrar de quais são todos os direitos sociais. O sócio Diva Plu, que nós temos ali os fundamentos. É importante você ir deixando essa sua lei seca esquematizada, bisurada, com todas as anotações, sabendo quais são os dispositivos mais importantes. Uma vez que você passou por isso, estudou a teoria, resolveu muitas questões, fez as suas marcações. E lembre-se, essas marcações são dinâmicas. Depois, pode ser que em algum ponto, você não precise mais, porque você já sabe aquele decorado. Então faça essas primeiras marcações, se você faz em algo impresso, a lápis. Se você faz no computador ou não, que fica fácil de editar. É tranquilo, tá certo? E aí, uma vez que você cumpriu esses quatro pontos iniciais, agora sim, você vai começar a revisar muito, fazer leituras exclusivas de lei seca, já sabendo o que é mais importante, quais são as pegadinhas da banca examinadora. E aí, o seu estudo de letra de lei fica muito mais eficiente. Lembrando-se do sexto ponto, sempre que estiver resolvendo questões, mesmo depois que sua lei seca estiver bisurada, se a questão tratar de um dispositivo legal, volte lá e veja se aquele ponto está marcado, se aquilo está anotado, porque é importante e cai em prova, e você errou ou teve dificuldade, aí você volta lá na sua lei seca, bisurada, e vai melhorando para você sempre rever esses artigos, esses dispositivos mais importantes. Então, se você cumprir esses seis passos, você estará fazendo um bom estudo de lei seca, tá certo? Deixo um grande abraço, bons estudos, vou deixar um outro vídeo complementar, se você quiser assistir, tem outro vídeo complementar aí no meu YouTube, para você, se você não entende o que é lei seca, não sabe que isso é saber onde baixar, onde fazer o download de tudo isso. Um grande abraço e até a próxima. Se quiser, segue lá também nas redes sociais, Prof. Bruno Bezerra no Instagram. Valeu!